Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de custos de fabricação. Hoje a gente vai estar falando sobre análise de custos de produção referente a produtos que passam pelo processo de injeção, injeção plástica, injeção de termoplásticos, esse processo que é tão comum no Brasil, não só no Brasil, mas mundo afora, é um processo também que vem evoluindo bastante no que diz respeito a características de máquinas, tempo, setup, produtos que possam ser aplicados, enfim. Então é um processo que acaba tendo uma boa dinâmica hoje nos ciclos industriais como um todo, que aí entra justamente a parte de transformação de termoplásticos. Aí como vocês podem ver na animação, mostra justamente a animação de um produto injetado na injetura de termoplásticos. E o processo dele é relativamente simples, levando em consideração a característica do equipamento, mas existem algumas variáveis que a gente vai estar vendo. A gente também vai estar iniciando vídeos nessa parte de transformação de termoplásticos, mas tem uma série de variáveis que envolvem esse tipo de fabricação, principalmente a questão do setup. Então você tem aí setup de início de processo, setup de final de processo, o tempo médio de produtos aptos para o processo, já que ele trabalha com a questão de aquecimento e resfriamento, as características, caracteriza muitas vezes a deformação dos produtos. Então você até chegar o tempo de setup ideal do produto e o tempo que você vai ficar, como o pessoal fala nas empresas, batendo o produto, ou seja, aplicando a questão da injeção no molde, vai te dar aí um processo exemplo de mil, duas mil peças boas. E às vezes acontece com o passar do tempo, sobre aquecimento, algum problema na refrigeração, e aí começam novamente a aparecer peças defeituosas, como eu costumo dizer, é uma briga entre o correto e o errado. É muito difícil você manter um processo de setup constante e que venha a minimizar o tempo de execução. Isso acaba sendo comum, mas é uma briga constante para minimizar os problemas que envolvem o ciclo de injeção de termoplásticos, justamente com a questão de refugio material. O bom é porque você consegue estar colocando o produto que está com a varia no ciclo novamente, depois que ele acaba sendo reprocessado. Mas de qualquer maneira acaba sendo um custo para o ciclo como um todo. Bom, no que diz respeito à parte de injeção de termoplásticos, a gente pode considerar um ponto crucial o projeto do molde. Muitas empresas que trabalham com a injeção, elas não trabalham com a fabricação do molde, o molde que vai dar o formato da peça ser injetada. Então, normalmente esses moldes, eles são comprados de empresas terceiras, que trabalham especificamente com ferramentaria de molde. É bem raro ter uma empresa que, além de injetar, ela fabrica o molde. É muito comum você ter nas empresas a manutenção do molde. Então, isso aí acaba sendo mais comum, mas a fabricação do molde é mais complexa. Então, às vezes também acontece da empresa que está determinando aquele lote de produto a ser injetado. Às vezes é um produto específico e tem um molde também específico, que dê uma determinada característica. É muito comum moldes da Europa serem trazidos para o Brasil para a fabricação. Então, também é um detalhe importante. Então, de qualquer maneira, entra essa questão do projeto do molde. E no projeto do molde, entenda-se que leva em consideração, desde a característica realmente de desenho do molde, até a fabricação do mesmo e, consequentemente, o custo final. Então, para uma empresa que trabalha só com injeção, o que vai interessar para ela é, de fato, o valor final. Muitas vezes, essa empresa que vende o molde, ela acompanha o ciclo inicial de fabricação para verificar se está tudo ok com o molde. Como trabalha com relação geométrica bem precisa, qualquer oscilação no ciclo de trabalho da injetora pode vir a oscilar o dimensionamento final do produto injetado. Então, muitas vezes, vem os profissionais que trabalham na fabricação ou designados pela empresa que fabricou o molde e são enviados para analisar o ciclo de fabricação inicial dos produtos que vão ser oriundos daquele molde. Lembrando, um detalhe importante, que esses moldes não são relativamente baratos. Na verdade, tem moldes com valores bem elevados. Então, por isso, essa preocupação com as características do molde. Então, o projeto do molde acaba sendo um detalhe muito importante para o ciclo de fabricação de peças injetadas. Outro detalhe é a questão da matéria-prima. Desde a especificação da matéria-prima até o trabalho que vai ser desenvolvido naquela matéria-prima, como desumificação, acréscimo de elementos que venham a aumentar determinada propriedade e característica de plastificação daquele material. Então, tudo isso aí entra na parte de matéria-prima. Então, normalmente, as empresas que injetam, tem um setor que faz justamente a preparação da matéria-prima. Normalmente, às vezes, fica acondicionado ao setor de controle de qualidade de matéria-prima. Então, é onde eles fazem toda a mistura. Normalmente, são transportados por meio de silos até chegar na injetora especificamente, na parte de armazenamento do produto e depois para a parte da injeção. Então, matéria-prima aí também é um detalhe importantíssimo. Outro ponto, questão de parâmetros, que é justamente setup. Essa questão de parâmetros, ela vai acabar gerando muito impacto no tempo. Porque você, às vezes, tem um projeto de um determinado produto, vamos supor um produto novo, você tem uma métrica já de alguns pontos para serem setados de equipamento, como capacidade da carga que vai ser prensada, tempo de resfriamento, aquecimento da matéria-prima, enfim, todas as características que envolvam o ciclo de injeção especificamente. Então, às vezes, você vai estar setando aquele produto ali e está com aquela estimativa que aquele parâmetro ali venha a ser o mais próximo possível do ideal, ou se não, já o ideal. Mas, às vezes, acontece de algum determinado parâmetro não ser o mais legal e você ficar ali batendo cabeça até chegar a um ponto ideal de parâmetro para a setagem do material. É sempre importante, de fato, ter um banco de dados no que diz respeito à setagem de material conforme geometria do mesmo e tipo de matéria-prima para minimizar problemas de parâmetro. Outro detalhe, acabamento, os produtos injetados, às vezes, acontece de passar, depois de serem injetados, passar por algum acabamento. Não é uma coisa que acontece direto, mas alguns produtos precisam. Sim, então, normalmente, o projeto do próprio molde já leva em consideração que vai ter, de fato, esse acabamento pós-injeção e já minimiza o máximo possível desses elementos. Então, normalmente, você vai ter um operador que vai estar retirando aquele material e ainda realizando um determinado acabamento. Então, isso aí acaba sendo um custo também. Se você vai ter um profissional que vai estar ali ajudando nisso daí ou se o próprio operador vai estar trabalhando no acabamento, é um tempo que você poderia estar designando ele para uma outra função. Então, é importante também ficar atento com o acabamento do molde. E aí entra a característica realmente de quem vai estar trabalhando com a injetora, no caso do operador, e o tempo que ele vai estar designado ali para aquele ciclo e o custo da hora trabalhada do mês. Então, aí também, compondo o custo de projetos que precisam ser injetados por injetora de termoplásticos. No caso, para circuitos de injeção de termoplásticos, entra também a questão dos ensaios. Então, é outro detalhe que é importante. Normalmente, também, as empresas que trabalham com injeção, normalmente, não tem uma grande variedade de ensaios, mas dependendo do produto que ela venha fabricar, sendo um produto-chave, ela normalmente já vai ter toda a característica de ensaio que venha a, de fato, determinar o grau de parâmetro entre o correto e o incorreto no que diz respeito à resistência do mesmo. Então, quando necessário, se faz presente a questão de realmente ter os ensaios específicos para aquele tipo de produto a ser injetado. Outro detalhe importante de manutenção, hoje é muito comum o uso do termo manutenção autônoma no Brasil vem se difundindo muito nesses últimos 20 anos. Então, já está no nível de maturidade já um pouco elevado, mas para empresas já de grande porte, empresas de pequeno porte acaba não sendo a realidade muitas vezes. Mas aí entra a questão de manutenção do equipamento, um detalhe importante, e não só manutenção do equipamento, mas manutenção dos moldes. Dependendo do ciclo de fabricação, você vai ter um estoque de moldes específicos para aquele produto. E por mais que você venha a garantir a questão da confiabilidade metrológica no que diz respeito à geometria de um determinado molde que você comprou, então imagine o seguinte, você comprou cinco moldes iguais, coloque aí entre aspas esse iguais, já que eles passam por questão de fabricação de usinagem, polimento, às vezes algum tratamento superficial, tratamento térmico, às vezes alguma característica do molde acaba não sendo exatamente igual ao outro. Por exemplo, uma tolerância ali que está ali de mais ou menos cinco centésimos, você pode ter um molde que vai ter uma tolerância para menos cinco centésimos e outro que vai ter para mais cinco centésimos. E isso pode ser um diferencial no setup do equipamento. Então, um detalhe importante que leva em consideração a manutenção dos moldes. É um outro custo importante para a análise do projeto a ser injetado. E entra também depois a questão da logística, de transporte do material injetado. E não muda, tem que levar em consideração realmente para onde vai ser o destino desse material injetado. E aí compondo os principais agentes que venham a comporre o custo do projeto de uma peça injetada por meio de injetura termoplástica. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeo novo. Valeu!